Rapaz, e a lapada tá sendo é grande, a lapada tá sendo é grande, cê é louco, 70,98% aí dos votos, contra 10 da Isabela e 18 do Matheus, meu Deus do céu, rapaz, vai ser a votação mais fácil do mundo, vai ser disparado campeão do Big Brother, e olha lá a porcentagem, hein, viu? Olha a porcentagem, viu, gente, meu Deus, sem chance alguma pros adversários, caraca, campeão, mano, não tem condições, velho, o homem disparou, velho, olha só, 70,98%, não vai dar nem pra encostar perto ali, Eita, choram bonequinhos, chorem bonequinhos, Davi campeão com 70,98% dos votos, minha gente, já 2 milhões e pouco mil aí, rapaz do céu, não tem como não, gente, olha só, e você tá querendo quem ganha o Big Brother, Davi, a Isabela ou o Matheus, eu prefiro o Davi, né, gente, que lapada, meu Deus do céu, disparou, 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 já me segue, deixa teu like e um comentário pra ajudar aqui esse vídeo, já compartilha.